A programação integra a Semana da Visibilidade Trans, promovida pela Prefeitura de Aracaju. No encontro, o objetivo da vez foi orientar e capacitar profissionais para realizar o atendimento adequado e humanizado à população trans. Nós estamos mostrando aqui, demonstrando para os técnicos e para a comunidade que faz esse tipo de atendimento, o que existe de bom para que essa população seja melhor atendida. Porque nós temos aqui vários serviços direcionados ao atendimento dessa população, que inclui toda a rede de proteção destinada ao atendimento da SSP. A Alana Vargas é secretária de Arte e Cultura da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e sabe bem a importância de haver pessoas capacitadas para o atendimento à comunidade LGBTQIABN+. É muito importante que se aconteçam esses eventos, essas informações sejam passadas e sejam replicadas para as outras pessoas, para que elas saibam que hoje nós temos os ambientes que são acolhedores para essa população. E é através desses eventos, através dessas construções, que a gente vai conseguindo adequar e readequar esses espaços para que essa população seja acolhida. Uma população que já sofre as suas estigmas por tudo que passa, então é sempre muito importante estar participando dessas construções. Uma das orientações importantes que ela destacou foi com relação ao cuidado e respeito que os profissionais devem ter na referência ao nome social. Um ponto muito importante que eu achei aqui hoje foi referente às questões ainda de retificação de nome e sexo, né? Quando se tem lá no provimento que é importante uma entrevista com o oficial de cartório e muita gente acaba se assustando e assim, mas por que essa entrevista? Mas foi como ela mesma explicou, né? Por exemplo, no caso de um homem trans na hora de fazer a retificação, Se for um homem trans que ele recebe uma pensão, uma determinada pensão, se ele fizer a retificação, ele vai perder esse benefício. Então, por isso, é importante. Para mim foi o que mais chamou atenção. Eu não tinha me atentado a isso. Para quem participou da capacitação, essa foi uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias, que terá um impacto positivo no atendimento à comunidade. Vai ser um pacto de melhorar o atendimento à população trans de Aracaju com os poderes fazendo esse intercâmbio, essa troca de ideias, informações, para melhorar os serviços, né? Não só para a população trans, como para a população LGBTQI como um todo, né? Porque aqui tem município e o Estado e secretarias que têm por obrigação atender a população na fomentação de políticas públicas. Eu acho essa palestra e esse encontro de extrema importância. Tudo o que precisamos é ampliar o diálogo nessa perspectiva do grupo LGBTQIA+, da importância de alinharmos uma política de atenção, uma política de cuidados nessa área tão importante e tão necessária. O Ciraste trabalha nessa perspectiva também e fazemos um trabalho em rede com o desejo de ampliar cada vez mais esse trabalho de apoio, de atendimento e de assistência no geral.